Salve, salve na ação, Razão Tricolor no ar chegando aqui pra comentar nesse 3 de janeiro de 2022, primeiro dia útil do nosso ano segunda-feira. Meus amigos, esse vídeo de hoje é atendendo um clamor dos nossos membros do Razão Tricolor, dos membros lá também do WhatsApp, também do Instagram, das redes sociais em geral. O assunto contratação está deixando a torcida ansiosa e também naquela cobrança. Em primeiro lugar, a gente precisa salientar que em futebol a cobrança é uma variável inevitável. A cobrança faz parte, a cobrança é natural, eu vejo com muita tranquilidade essa cobrança por contratações. Mas nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o processo de contratação, a sistemática, a metodologia, o que é feito, como que é o planejamento do Fortaleza, o que a gente observa, algumas reflexões sobre a montagem do nosso elenco, é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. Mas antes, eu te peço, dá essa moral, se inscreve aqui no canal pra que a gente possa continuar crescendo e o YouTube reconhecendo a importância desse nosso trabalho, tá? Então dá essa moral, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like e deixa teu comentário também sobre a expectativa pra 2022. Temos aqui no Razão Tricolor como pauta a liberdade de expressão, a democracia, toda opinião, ela é bem-vinda e é possível, desde que respeitosa, né? Não agredindo a honra de ninguém, o espaço é livre, é aberto, como reza, como manda a nossa Constituição, tá bom? Depois da vinheta, a gente começa. Bom, vamos lá, meus amigos, vamos aqui falar sobre contratações. Iuri, por que dessa demora? Por que que tá demorando? Tá mesmo demorando? Será que não é preocupante? Será que a gente vai ter problema? Meus amigos, a primeira reflexão que eu quero trazer aqui pra vocês é a minha simples opinião, a opinião de um torcedor, Iuri Pinheiro, tá? A minha opinião pessoal, Iuri Pinheiro, é a seguinte, o Fortaleza trabalha nessa gestão, essa gestão que se inicia agora, mas que é a mesma da anterior, o Fortaleza trabalha com uma linha, com uma política de contratações ano após ano e que nos tem trazido sucesso, né? Sabemos que em 2017 nós estávamos na terceira divisão. Essa época aqui, 2015, 2016, essa camisa aqui, remonta a essa época, é uma camisa de época de Série C. Quando essa gestão assumiu, saímos da Série C e estamos na Libertadores. Então, a gente precisa, eu acho que, confiar no processo, confiar na metodologia. Claro, cobrar é natural, mas vejamos só, qual que é a política de contratações dessa gestão do Fortaleza? A política de contratações é manter a espinha dorsal e fazer contratações pontuais. Querem ver como isso é verdade? De 2020 pra 2021, chegou quem? Chegou Ederson, chegou Lucas Crispim, chegou Jússia, chegou Benevenuto, Pikachu, Robson e Daniel Guedes e Gustavo Blanco, né? Todas as contratações aí que foram tidas pela maioria como contratações meia boca. E não chegaram todas de uma vez só. Essas sete contratações foram chegando aos pouquinhos, tá? Foram as únicas contratações trazidas ali de 2020 pra 2021 no começo da temporada. Muita gente até brincou falando sobre esses jogadores, quando é que chegavam os titulares, né? Tá? E quando é que chega o titular? E tá aí, né? Benevenuto, Jússia, Crispim, Ederson, Robson, Pikachu, foi um pouco mais dividido, né? Teve gente que acreditou um pouco mais. Os outros, né? Chamavam de refugios. E no final das contas, deu certo. E não foi um pacotão. Em comparação com outros times, até que o nosso rival, né? Se você olhar lá o time do canal, o Ceará, ele claramente, né? Fez contratações bombásticas. O Ceará contratou quem? Contratou Messias, que o Fortaleza até tinha interesse também, supostamente. O canal contratou Ione Gonzalez, contratou Speedo Mendonça, entrando na balança internacional do mercado, né? Contratando em euro. E eu vi torcedor do Fortaleza, no começo do ano passado, dizer esse ano o Ceará leva tudo. Fortaleza não ganha nada. Foi exatamente o contrário, né? As contratações pontuais do Fortaleza, aquelas contratações ali cirúrgicas, pontuais, que foram trazidas sem alarde, sem serem contratações bombásticas, levou o Fortaleza acima do Ceará. Em tudo, praticamente, né? Em absolutamente tudo. Exceto na Copa do Nordeste, que eles foram segundo colocados e nós fomos terceiro, nós ficamos à frente em tudo. Ficamos à frente no Brasileiro, o Copa do Brasil. Ficamos à frente também no Campeonato Cearense, né? Campeonato Cearense, fomos tricampeão pelo terceiro ano aí, consecutivo, na mesma gestão, tricampeão cearense. Então, ganhamos tudo. Ganhamos tudo. E quem fez a contratação bombástica foram eles. Será que esse é o caminho? Vamos comparar com Bahia também. Vamos comparar com Bahia. O Bahia contratou Germán Conte. Fortaleza até teria interesse, mas o Bahia se propôs a pagar muito mais. O Bahia contratou Luiz Otávio, zagueiro da Chapecoense. Fortaleza também teria interesse, mas o Bahia foi lá e colocou lá em cima, né? E venceu o leilão. Teve leilão, o Fortaleza saiu. É o que ele tá fazendo esse ano. Natan é um jogador que estava no radar do Fortaleza. Fortaleza tinha interesse. Atletico Mineiro liberaria para o Fortaleza. Mas aí o Fluminense, um milhão pelo empréstimo. 500 mil de salário. Aí fica difícil. Vai oferecer 600 mil para trazer o Natan, aí já é dinheiro demais, né? Aí a gente tem que ter seriedade e responsabilidade com dinheiro do torcetor. Eu concordo com isso, tá? E eu tô falando aqui das contratações que chegaram, tá? De 2020 para 2021 até o começo do campeonato. Claro, depois lá na frente, depois da Copa do Nordeste, a gente teve o reforço ali do Tite, por exemplo, né? Depois mais lá na frente, Angelo Henriquez e Depietre. Mas eu tô falando das contratações na virada da temporada. E para 2022, né? 2021 para 2022, a gente teve até aqui Fernando Miguel no gol. A gente teve Landazuri, teve Sebadius e Wagner Leonardo. Bom, o que que acontece? O Fortaleza manteve a espinha dorsal. Essa é a política. É a política dos outros anos, tá? De 2019 para 2020 foi assim. De 2018 para 2019 também foi assim. Teve um pouco mais de contratação ali no setor de ataque, porque a gente não tinha como manter um espinha dorsal e a gente precisava reforçar um pouco mais. Mas as contratações foram ao longo da temporada. Se a gente lembrar, a gente teve contratações como o Chiesa, contratações como o Júnior Santos em 2018 para 2019, né? A gente teve contratação como o Paulo Roberto, a gente teve contratação de Santiago Romero, que acabou não jogando, do Carlinhos, do Gabriel Dias, do Natano Fluminense. Teve um número um pouco maior, foram 13 contratações em 2018, mas a maioria delas não vingou diversamente do ano passado, por exemplo, em que a maioria delas vingou, né? Qual que é o critério, então? O critério é manter uma espinha dorsal. A espinha dorsal está mantida, certo? A espinha dorsal está mantida, nós, à exceção do Ederson, temos o time titular todo ainda no Fortaleza. Todo, todo, todo. Inclusive rejeitando propostas de pagar multa recisória abaixo do que o valor máximo contratual para manter essa política de resultado esportivo, de manter uma espinha dorsal, né? E assim conseguir manter um resultado esportivo. A exceção do Ederson, que no final das contas pode acabar ficando, como a gente já esclareceu, vai depender de ter um projeto do exterior ou não. Então pode ser que mantenha o time titular todo. E aí, qual que era a grande carência? Papo reto, sem querer enganar ninguém. Qual era a principal carência do Fortaleza em termos de elenco? Na minha opinião, claramente era a zaga, né? O Fortaleza teve que jogar o ano todo com Tinga, com Benevenuto e com Tite. Foi isso o ano todo. O que que aconteceu? O Tinga, no final, já estava ali exaurido e nas últimas partidas ele não teve a atuação que a gente sabe que ele pode render, porque estava já na exaustão. O Tite passou por momentos de exaustão, né? E o Benevenuto é realmente uma coisa impressionante. A juventude, a disposição física desse atleta é uma coisa absurda. Mas só tem os três, praticamente. Quando o Benevenuto não podia jogar, vinha o Jackson. A gente vinha o Deus do Zacuda, que era. Quando não podia jogar o Tite, tinha que improvisar o Bruno Mello Aljussa. Então, e o Tinga sem reserva, né? Dentro das suas características. O que que Fortaleza fez? Calafetou o setor de defesa. Sejamos aqui sinceros, eu acho que é quase unanimidade que o setor de defesa tá fechado. A zaga tá fechada. Fortaleza tem titular e reserva pra cada uma das três peças e joga com três zagueiros. A zaga tá fechada, calafetou. A gente teve uma apreensão muito grande no gol, contratou um goleiro experiente ali pra chegar no Libertadores com um goleiro experiente, né? Diferente da linha em que nós precisamos de muita intensidade, muito vigor, lá no gol a gente pode ter um jogador com mais idade, pra passar justamente a experiência. E agora, a gente precisa fazer contratações pontuais. O que que a gente precisa? A gente precisa do nove, que é um nove que ainda não encaixou. Pode ser que a Joel Henrique deslanche, né? Esse ano ainda, se Deus quiser. Mas a gente precisa do nove. E tem nove, tem camisa nove em negociação, tá? Que nem tá descartada ainda. E mesmo que não dê certo a contratação desse camisa nove aí, que é disputado também por equipe de outro país, que se não der certo, tem outros no radar, tá? Tem mais de um jogador além desse que está aí em tratativas, né? Que a gente já ouviu falar, né? Muita gente já comentou sobre o Lucero. Se não der certo, o Lucero tem outros jogadores ali também do radar, já com contatos firmados. Vai vir nove, mas não adianta ir à exaustão, não adianta colocar um salário muito alto, desequilibrar o elenco, comprometer as finanças. Tem que ter critério de responsabilidade. Então, tem um nove, tá? O nove daqui a pouco vai chegar, né? A gente acredita nisso, a gente tem essa expectativa. Eu, como torcedor, tenho essa expectativa e a informação que eu tenho é que tem negociação com camisa nove. A gente sabe do interesse do Fortaleza em Lucero, né? A gente tem consciência disso, mas mesmo que não seja ele, tem outras camisas nove aí, já também no radar do Fortaleza. E camisa 10, Natan era um dos interesses ao que me consta do Fortaleza. Mas aí o Fluminense chega, né? E oferece rios de dinheiro. O Fluminense tem um orçamento bem maior que o do Fortaleza e também esses times não se incomodam de oferecer asilo que não pode efetivamente pagar. Então, o Fortaleza vai fazer isso? Não acho que isso é exemplo. Não é isso que levou o Fortaleza ao seu patamar. Mas o Fortaleza, além, por exemplo, de Natan, ele negocia, ele tem interesse em outros jogadores, ele tem mapeado aí outros jogadores no meio de campo. A gente precisa do nove, a gente precisa do meio campo e a gente precisa de reserva para as alas. A gente até tem os meninos lá, né? Os nossos garotos jovens, o Natan que está fechando a negociação pela esquerda, o Vitor Ricardo, que é do Fortaleza, ali pela direita. Mas a gente precisa de reservas nas características de Lucas Pispin e Iago Pikachu para que a gente possa fortalecer esse nosso lado esquerdo e o nosso lado direito, para que a gente possa ter reposição, porque são muitas competições durante a temporada. Então, o Fortaleza busca também essas peças aí, tem negociações. Não é com o Vitor Luiz, eu já disse várias vezes, Vitor Luiz é um jogador que no esquema do Enderson Moreira, ele renderia, mas a gente não precisa, a gente não pode contratar, esse jogador é bom, a gente tem que contratar um jogador que tenha serventia para executar as funções dentro do treinador. O Vitor Luiz não se encaixa no esquema de ala, ele é um bom lateral, é um bom lateral, mas como ala, ele seria um ala ruim, na minha opinião. Ele não tem as características, assim como o Bruno Melo não tem característica de profundidade, o Vitor Luiz não tem essa profundidade com esse corte por dentro que tem o Crispim. Não daria certo, na minha opinião também, tá? E segundo a Purey, Fortaleza nem procurou esse jogador. Agora, esse momento, né, muito empresário fica soltando essas informações como se efetivamente acontecessem. Então, a gente precisa, voltando, né, em síntese do 9, precisa do Camisa 10 e precisa de reserva para as alas. E mais um volante também seria uma opção interessante, né, de repente ter mais um volante, mas não mais que um, porque o Ederson é um jogador que ainda pode continuar no Fortaleza, não tá descartado. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa o quê? A gente precisa, ainda, nessa virada de temporada e até o final do mês, a gente precisa de quatro peças, tá? A gente precisa de quatro peças, mas com contratações criteriosas. Já chegaram quatro com mais quatro, oito peças, mantendo a espinha do sal como mantivemos, acho que a gente caminha no sentido certo. Com um grande 9, com um bom Camisa 10, com reserva para as alas, a gente, de repente, com mais um volante ali, a gente tem um time base aí bem forte, eu acho, para que a gente possa prosseguir nos nossos objetivos. E, claro, atento a oportunidades que possam surgir, oportunidades de mercado, mas repito, sem loucuras, tá? Porque se a gente for fazer aqui um comparativo, meus amigos, eu convido aqui, vamos fazer um comparativo aqui, as equipes que estão indo bem, certo? São as equipes que estão aí gastando dinheiro e vencendo duelos? Porque muita gente fica, isso é importante dizer, muita gente fica naquela expectativa assim, ah, o Fortaleza tá perdendo a concorrência, o Fortaleza tá perdendo todos os duelos de contratações, tá perdendo tudo, né? Poxa, estamos mal, estamos perdendo tudo, tá bom. Você acha que quem vence esses duelos, duelos de contratar qualquer custo vai bem? Eu convido aqui para a nossa reflexão, tá? Vamos ver aqui quem que venceu duelos, tá? Começando aqui pelo Bahia, né? Bahia venceu todos os duelos contra o Fortaleza de contratações. Venceu o Conte, venceu o Luiz Otávio, venceu o Rossi, certo? Ficou com o Gilberto e tá aí, né? Mesmo assim, com todos esses jogadores aí, Ramírez, né? Índio Ramírez, dentre outros, Oscar Ruiz, tá aí onde é que foi parar, né? O Sport também andou fazendo algumas contratações, depois foi se desfazendo, o Grêmio, nem se fala, Douglas Costa e o Timas que ele montou, e aí onde é que foi parar, né? O Ceará queria ganhar tudo, terminou aqui em décimo primeiro lugar e o Fortaleza, né? E o Fortaleza onde é que foi parar? O Fortaleza aqui em quarto lugar, Fortaleza em quarto lugar, mas não só o Fortaleza, tá? Vamos aqui ao América Mineiro, um time com o pé no chão, contratações cirúrgicas pontuais, um elenco equilibrado, sem distorções salariais, e aí onde é que foi parar? Da mesma maneira, Atlético Goianiense, vocês veem o Atlético Goianiense fazendo esses investimentos elevados, contratando jogadores aí por cifras altíssimas e pagando absurdos? Não, né? Não veem. E o América Mineiro tá lá, o América Mineiro e o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense tá na Sul-Americana, mas o América Mineiro tá lá na pré-libertadores. Então, será que a receita do sucesso é sair contratando, desequilibrando o elenco, comprometendo as finanças e às vezes depois não tendo como pagar, gerando um passivo lá pra frente? Não foi isso que nos trouxe até aqui, meus amigos. Não foi isso. Foi, repito, manter a espinha do sal e fazer contratações pontuais. Primeiro calafetamos a zaga e trouxemos ali um goleiro, né? Um goleiro de uma linha mais de experiência. E agora estamos aí monitorando. Centro avante, camisa 10, o reserva das alas e quem sabe um volante. Mas não dá pra contratar qualquer custo, desequilibrar o elenco, só pra vencer concorrência, entrar em leilão. Não foi assim que a gente fez. E nem foi com o nome de jogador badalado, tá? Uma outra coisa, pessoal, só colocando aqui pra vocês, né? A gente tem aqui o nosso raio-x. A gente tem aqui, ó, Fernando Miguel, Max Kennedy e Felipe Alves como goleiros, né? O Boeck é o incógnito que vai acontecer. Aqui pro lado esquerdo, Wagner, Leonardo e Tite. Tem Brian Sebadius, Benevenuto e o menino Abraão, que tem as características parecidíssimas com o Benevenuto. Landa Azul e Tinga. Aqui pra direita precisa ainda do reserva do Pikachu, mas um menino que precisa pegar a experiência, Vitor Ricardo. A gente tem aqui Jussa, tem Felipe, tem Ronald e o Hércules. Talvez o Ederson, né? Então a gente talvez precisa de mais um volante. A gente tem Lucas Crispim, o Bruno Melo, que pode acabar sendo emprestado e o Natan, que é um jogador que tá em negociação e deve, quem sabe, finalizar isso aí pelos próximos dias. Mas precisa de um reserva aqui pra esquerda, né? A gente tem Matheus Vargas, um incógnita sobre Lucas Lima e eu acho que independente do Lucas Lima precisa ainda do 10 dentro do estilo de jogo de Juan Pablo Voivodo. Mas, repito, não adianta contratar por contratar, tem que ser dentro do estilo. E no ataque, a gente precisa de um camisa nova e definir o que fazer com as peças, né? Me parece que aqui, Robson, David e Pietre, há quase que um consenso que devem continuar. Eu continuaria também com o Ângelo Henriquez, chegou no meio da temporada, o treinador confia no jogador, então continuaria. Romarinho só tem contrato até julho, talvez seja o caso realmente de algum tipo de negociação. Igor Torres veja o potencial, acho que pode agregar durante a temporada. O Osvaldo, tenho muita gratidão, mas acho que encerrou o ciclo. E dúvidas aqui sobre o Elton Paulista e Edinho, né? Algo realmente a se pensar o que fazer em relação a esses jogadores. Mas com cautela, primeiro acertando aí a contratação ou liberações com muito critério, com muita cautela. Mas percebam como realmente não é algo absolutamente desesperador que nós temos no momento atual, tá, pessoal? Eu trago ainda para vocês aqui uma avaliação de elencos do Brasileirão, para reflexão aqui mais uma vez, tá? Quando fomos ter o início do Brasileirão de 2021, o GE fez uma avaliação aí, né? Dos elencos e dentro dessa avaliação, vamos ver aqui, né? Como é que seria? Flamengo era o campeão, Atlético Mineiro segundo colocado, Palmeiras terceiro colocado. Tá bom, até que é fácil assim imaginar, né? São três superpotências. Depois vinha o Grêmio aqui em quarto lugar, o Grêmio, né? A gente foi rebaixado. Depois o São Paulo, viu, pessoal? O São Paulo ali, que brigou para não cair. Internacional, que ficou do meio para baixo na tabela, né? Ficou de fora até da pré-libertadores. O Bragantino, com seu alto investimento. Fluminense ficou lá em cima. O Corinthians ficou abaixo do Fortaleza. O Atlético Paranaense, que é um time muito equilibrado, é um time que não faz loucuras também, é um time com o pé no chão. O Santos, que brigou para não cair durante boa parte. O Bahia, bem na frente do Fortaleza, o Bahia que foi rebaixado. O Ceará foi colocado também na frente e só depois o Fortaleza, né? América Mineiro, libertadores, pré-libertadores. Olha só a avaliação do elenco, né? O que que seria aí o América Mineiro. O Atlético Goianiense também. A Esporte, Chapecoense, Juventude, Cuiabá. Então, o Fortaleza ali, se fosse partir por esse tipo de avaliação, o Fortaleza estaria pela zona do rebaixamento, brigando para não cair. E a gente viu que a realidade é diferente. O que que eu quero dizer com isso? Pessoal, vamos ter calma. Vamos ter tranquilidade, porque não é no desespero que a gente vai acertar um time competitivo. A gente tem uma base competitiva e a gente precisa calafetar posições pontuais. Já começamos na zaga e no gol. E agora tem que dar prosseguimento, mas sem desespero, com tranquilidade. É o critério, a racionalidade que vai nos levar adiante, tá bom? Bom, essa aqui era a minha reflexão para esse dia de hoje, para o primeiro dia útil do ano. É a minha simples e humilde opinião. Eu entendo, repito, eu entendo demais a ansiedade, mas na minha visão, eu acho que o Fortaleza está no processo correto. Está seguindo aquilo que nos trouxe até Libertadores. Racionalidade, responsabilidade, critério, prudência e atuação cirúrgica, até para respeitar o dinheiro do torcedor, que é o dinheiro que faz esse clube, tá bom? Era isso, mas aqui não tem nenhum dono da verdade, respeita as opiniões divergentes e independente de qualquer coisa, todos nós estamos unidos no propósito de amor, de bem ao Fortaleza. Pra cima, Leão, com muita paixão, com muita emoção, mas também com muita razão. Oh, meu amado tricolor, você é minha razão, você é...